E no começo eu ouvia vários não E ninguém dava uma atenção pra mim Mas tu tá ligado como gira o mundão E agora ficou fácil de ouvir um sim A minha persistência que fez eu chegar Foi sair fé em Deus pra eu não desistir Humildade sempre em primeiro lugar E sabedoria se acaso eu cair Comprei a naveira que eu mais queria A moto dos meus sonhos tá lá na garagem Mas o melhor de tudo nessa correria É que deixei a minha voz suave Comprei a naveira que eu mais queria A moto dos meus sonhos tá lá na garagem Mas o melhor de tudo nessa correria É que deixei a minha voz suave Agora eu vejo vários querendo se aproximar Aquelas que deu volta hoje em dia tá Comprei a naveira que eu mais queria A moto dos meus sonhos tá lá na garagem Mas o melhor de tudo nessa correria É que deixei a minha voz suave Comprei a naveira que eu mais suave Comprei a naveira que eu mais queria A moto dos meus sonhos tá lá na garagem Mas o melhor de tudo nessa correria É que deixei a minha voz suave Sabe quem é? Esse é o DJ Da Da